Me peça a Helio Kitty só um pouquinho Amandinha Não, você não vê que ela não quer ficar com você? Quer sim, Amandinha, só um pouquinho Ela não quer, quer ver que ela não quer? Então me mostra Amandinha Ô Helio Kitty, fala aí Pamela Você por acaso, assim, quer ficar com ela? Amandinha, isso não vale Que é você que tá aparecendo a Helio Kitty Eu não, ela que tá falando Não tá não, porque Helio Kitty não tem boca Ah é, cresci Ih, minhas crianças já chegaram Suas crianças e minhas também, Amandinha Ah, então tá, eu divido as crianças com você Mas já é um montão pra mim e um pouquinho pra você, hein? Então tá bom Ei, que achar Você veio ver o que tem de gostoso aqui hoje, né? A mamãe vai estar lá Pontinha pra fazer o nosso papá Então já dá o nosso like Senão não tem papá pra você, hein? Ô meu, de qualquer forma Não, não vamos dar o papá pra eles Porque não dá pra botar aqui na câmera Ih, é, que sim Então, mas já dá o nosso like, hein? Se você não der o nosso like Eu e a Melzinha não vamos comer É, quer dizer Se você não der o nosso like Quem não vai comer é a Melzinha O quê, Amandinha? Ai meu Deus Dê-lo like, dê-lo like, dê-lo like Dê-lo muito like, Amandinha Agora vamos comer Melzinha, você não vai comer tudo Eu que vou na frente Melzinha já vai na frente Nossa, Amandinha, que peça É a primeira, é a primeira, é a primeira Tá vendo aí, Amandinha? Não adianta você correr igual os espelhados Que a mamãe ainda nem chegou Não tem problema Eu espero a mamãe aqui Até por uns 40 anos Na brincadeira de hoje Eu vou usar creme de cabelo Na cor branca Que fica mais fácil da gente colorir Você pode usar também creme de corpo Qualquer creme que não sirva mais pra vocês Aí na sua casa Eu vou usar esses dois potinhos aqui Pra colocar a papinha das minhas babies Esse adesivo aqui Eu recortei da caixinha delas E colei bem aqui com cola quente É muito fácil fazer Vou usar também essas duas colheres Pra poder dar a papinha Para as minhas babies Canetinha na cor amarela Pra fazer o corante ficar da cor de maçã Vou usar também um pouquinho de água É bem pouquinho mesmo que eu vou precisar de água E vou usar também um pedacinho de papel toalha Que é pra gente poder pintar e fazer o nosso corante Vamos começar fazendo o corante Então eu vou pegar a minha folhinha de papel Eu vou dobrar ela assim E vou riscar com a minha canetinha Aqui na minha folhinha de papel Quanto mais forte você riscar Mais forte vai ficar o corante Já risquei bastante Agora eu vou colocar aqui na água Pra ele poder soltar a tinta amarela E a minha aguinha já está amarela Agora eu posso retirar esse papelzinho aqui Que eu não vou precisar mais dele E agora eu vou usar esse fogãozinho aqui Pra fazer a papinha Meninas saiam daí Porque criança não pode ficar perto do fogão Tá bom mamãe, estamos indo Eu vou colocar aqui um pouco do meu creme A quantidade de creme depende de quanta papinha você quer fazer Depende de quantas babies você tem Eu vou fazer uma quantidade mais ou menos Nem muito nem pouco Vou colocar agora aquela aguinha que eu fiz Com corante Vou mexer um pouquinho Agora é só ligar o meu fogãozinho Agora que eu já mexi bastante A minha papinha de maçã já está pronta É só servir para as babies A cor da papinha fica assim Um amarelo bem clarinho Porque a maçã é clarinho mesmo Prontinho meninas Aqui está a papinha de maçã de vocês Hum, deve estar uma delícia Ah, mas hoje mamãe Você tem que me dar o papo primeiro Porque você sempre precisa saco da minha mamãe Tá bom Amandinha Hoje você vai ser a número um Então vamos lá Agora eu vou pegar essa colherzinha Vou abrir a papinha da Amandinha E vamos lá dar pra ela Que ela deve estar com muita fome Como sempre Hum Ah, mamãe Que delícia Prontinho Amandinha Agora é a vez da melzinha Mas meu papadinho acabou mamãe Deixa de ser julhuda Eu também estou com fominha Não é mamãe É sim minha princesa mel A mel também está com fominha Amandinha Espera um pouco Vou pegar a colherzinha da mel E agora é só dar a papinha pra mel Aposto que ela vai adorar também A mel adora a papinha doce Olá mamãe Lá lá Queria um abraço Que delícia Obrigada mamãe Mãe Mãe Por favor Eu amo Estou satisfeita Estou satisfeita Então tá bom Bebe tudinho Bebe tudinho pra poder desentupir o seu caninho Hein melzinha A melzinha adora água Porque ela não gosta de ficar com o caninho entupido Prontinho Melzinha bebeu tudo Agora vamos lá Agora vamos lá Amandinha Vou dar a aguinha pra Amandinha Pra desentupir o caninho dela por dentro Vamos lá Amandinha Cadê a mataca Cadê a mataca meu Deixa a mel Amandinha Ela gosta de ficar falando Depois que ela papa Ah mamãe Oh mamãe O que foi Amandinha Chegou assim que não tinha um chuco Hoje não tem suco não Amandinha Ah então tá Eu vou ter que me contentar com a água mesmo Manda a água pra dentro Ai como é bom Beber Tome Sebuço Essa vida de sebuço é muito bom Tá bom melzinha Eu também amo a mamãe Não me lembrei mamãe Oi Amandinha E você em casa que acha Você ama a sua mamãe Claro que ama né Quer ver aqui pra me saber Se você ama a sua mamãe Muitão Ou pouquinho Claro que é muitão né Vai lá mamãe Manda mais Ai que delícia Ai adoro bebê Acabou Nossa mamãe Até a água acabou rápido Oh minhas meninas Ficaram todas sujinhas De papinha de maçã Agora vamos limpar a boquinha Porque neném não pode ficar Com a boca suja Porque senão vai dar formiga Na minha neném Então vamos lá melzinha Vem você primeiro aqui Pra mamãe limpar a sua boquinha Ah mamãe Isso é geladinho Mamãe É sim É geladinho E cheiroso né É sim mamãe Eu sei que é cheiroso Eu adoro esse selo mamãe Oh mamãe Oh mamãe Que foi melzinha Será sim que eu podia Qualquer dia desse Já sim Brincar lá na rua Mamãe Não melzinha Criança não pode brincar na rua Sozinha Só se a mamãe estiver lá Ah então Vem pro mamãe Mota Você aí É você mesmo O que que você acha Que a mamãe está apontando Kev aqui pra mim saber Vai vai Kev Kev Ai meu Deus do céu O que será que essa Amanda Está fazendo dessa vez Quer ver Quer ver Ela está comendo A papinha toda Amanda Eu vou te pegar Mas o que que é isso aqui Meu Deus do céu É uma criança com fome Por acaso você nunca teve fome Santo Deus Amandinha Você deve ter Uns 200 milhões de estômagos Mas você aí Você não é nossa criança Eu nunca te vi aqui Não esquece de escrever Pra ver tudo legal que a gente faz Confusão Babado Guitalia E dá o nosso like E quando você acabar De assistir este vídeo Continua assistindo os outros Que vão aparecer Aqui na nossa tela Beijo Até o próximo vídeo